Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo.naweb.gmail.com, noahenricristo.tv. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus onestremíveis, tu lo descobre, tu lo vei. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e tua glória retornem sempre ao Pai. Agora, meus filhos, que ouvisse falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizaibus, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que eu respeiteis o direito e de ver de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os balinhos condenaram Galileu, a terra continuou gravidando em torno do sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que só Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do mestre com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho e dizer na corda de ignorante, desperta-te, sou o himno de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto a rejuava das mil anos, se és o filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão me viu o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reingriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, oniciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24, e os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Inri é o nome que Pilatos escreveu, acima da minha cabeça, quando me organizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam as Escrituras. Inri é o nome que custou a pressa do sangue, guardai-o em vossas cabeças, E sereis fortes e felizes, meus filhos Meu coração bate forte de amor por todos vós Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais Que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, que é em mim Que eu possa ser com todos Bom pessoal, vamos começar então com as perguntas da semana passada Que não foram respondidas A primeira é do Fernando Oliveira, de Limoeiro, Pernambuco Saudações Ingi, Jeová é o verdadeiro nome do Pai? O que você acha do ensinamento das testemunhas de Jeová? Poxa, casualmente, essa semana mesmo Até faz questão, coloque um link para eles verem Eu respondi uma pergunta sobre o nome de Deus Então quero deixar claro que o nome, o único nome Que se pode atribuir a Deus não é nome É um status Ele disse assim, eu sou o Senhor Este é o meu nome Não darei a outro a minha glória Nem consentirei que se tribute aos ídolos do louvor que só a mim pertence Então, quem quiser chamar o Senhor por um nome Chame-o de Senhor E os que dizem Jeová Que se dizem Jeová Testemunhas de Jeová Inclusive eles colocaram na Bíblia Esses aí, as 42 Onde está essa frase que eu acabei de dizer do Senhor Colocaram lá Jeová Eu sou Jeová Mas é Senhor mesmo Então, o que eu queria dizer é o seguinte Que eles precisam, eles necessitam Alterar a Bíblia Para poder se adaptar à fantasia deles Agora, eu tenho uma forma Muito fácil de desmascarar os donos desta Arapuque Donos deste cabreiro Basta examinar como é o nome que eles dão Claro, agora eles vão mudar Mas, por enquanto, eles não mudaram Então, vou dizer o nome que eles dão para o templo onde eles se reúnem Basta olhar isso Lá tem pessoas que estudaram Etimologia, estudaram letras, estudaram E o nome que eles dão para o local em que se reúnem É Salão do Reino das Testemunhas de Jeová Ou seja, lá quem reina é os testemunhas Não é Deus? Então, é só para ter uma ideia Como Deus faz com que fiquem cegos aqueles que não podem ver Que não devem ver Então, o restante de todas as fantasias Inclusive, imagine, só eu tenho uma discípula Que trabalhava num banco E ela contou para mim Que a colega dela de banco No dia seguinte Não veio trabalhar Naquele tempo do Bamerim E por que não veio? Porque ficou doente E daí nunca mais veio E por quê? Porque morreu Desencarnou Com uma infernidade que carecia transfusão de sangue E eles não permitiram que ela fizesse transfusão de sangue Mas jovem, vivia poucos anos Só para ter uma ideia Como o fanatismo Como a credulidade barata, idiota Podem, inclusive, ser farvidas Aí o restante que não pensa e quiser Não quero ofender ninguém Nunca vou ofender ninguém Só que a verdade ofende E eu sou responsável De eu dizer a verdade Vamos adiante Então, eu vou disponibilizar na internet Essa circular Que eu respondi Na nossa página Já coloquei o link Que nós respondemos Essa semana Para ser uma resposta completa Sobre o nome de Deus Quem quiser pode conferir lá E se inteira Cláudia, de Olinhos, São Paulo Os espíritas estão muito próximos da verdade E os espíritas O público O povo espírita Que segue a doutrina Chamada espírita São pessoas bem intencionadas Honestas Que só querem viver dentro da verdade O problema todo Está no dono dos cabrestos Eles, os espíritas Eles têm a melhor das intenções São pessoas que se esforçam Para viver dentro da lei Eles conhecem a lei do karma Eles se esforçam Para não fazer o mal a ninguém O problema é estar no dono do cabresto O dono do cabresto Qualquer espírita Se perguntar para o dono do cabresto Quem é o dono do cabresto? É aquele que manda nos centros espíritas É aquele que monitora Os que são considerados espíritas Aqueles que se frequentam O centro espírita E o dono do cabresto Quando eles perguntam para o dono do cabresto Se o dono do cabresto Se o dono do cabresto É o Messias Ou o mesmo de ontem É o homem Ele sempre sabe o que eles podem Descaradamente Que espírito evolui Não pode na terra Não reencarna Olha só Ou seja, eles estão dizendo Que a doutrina Eu não estive aqui E por último Por que que eles dizem Que espírito evolui Não morre na terra Não reencarna Porque eles querem Sempre manter Os engapressados Acreditando Que só retorna No corpo dos médiums Líderes dos seres espíritas Essa é a pedra de tropeço Dos espíritas Kardecistas Não importa o que Agora O público que frequenta O povo espírita É aquelas pessoas Que foram buscar A sabedoria Buscar conhecimento Que são reencarnacionistas Que sabem Que a reencarnação existe Mas eu tive a ocasião De ver Esses líderes Espíritos Esses donos De cabreta Dizer E a terra não é Para quem Espírito evoluído Não morre na terra Então quer dizer Então para que Quem adianta evoluir Qual é a utilidade A evolução espiritual Se não é Para ajudar Os não evoluídos Então O argumento deles É sempre o mesmo Porque eles Querem manter Assim A reserva de mercado De que eles Os espíritos evoluídos Incorporam No corpo deles Lá no centro Esse é o defeito Mais grave Que eu tenho visto Em cima disso Fora isto Agora repito Reitero uma vez mais Conheci Inúmeros espíritos Que para mim Espírito é quem sabe Que espírito existe Quem sabe Para mim Espírito não é Espírito não é Quem fregou Não aceita Para mim Espírito é alguém Que tem consciência A vida espiritual Tem consciência Da reencarnação Tem consciência Que Deus existe E que o espírito É uma partícula Do espírito de Deus Para mim Isto é espírito Agora é claro Que infelizmente Esses que são Os donos No cabreto Tentam Manter o poder O domínio Sobre os seguidores Agora com o tempo Com o tempo A liberdade consciencial Vai avançar a tudo Os seres humanos Vão em busca Da liberdade consciencial E vão ser livres Aqueles que querem Ser livres É claro Tenho em todos A minha paz Sou Renan José da Silva Batista De Lençóis Paulista, São Paulo E sou católico Apostólico romano E queria saber Se o Senhor Vai devolver O primado de Pedro Ao Papa E queria saber Se ser católico É ser correto Não acredito Que você seja A reencarnação de Jesus Mas te respeito Com qualquer outra Figura religiosa Eu amo o Papa Você o ama também? Entre todas as igrejas A mais correta É a católica? E segundo a sua opinião Os católicos Vão para o inferno? Demora Uma pergunta muito comprida Como é que ele pode Querer que eu devolva O primado Ao argentino Se Ele não reconhece Quem eu sou Que eu quando estive Lá em Roma Eu O benigno do meu pai Baixo um decreto Revogado O primado de Pedro E como é que ele Quero que eu devolva O primado Ao argentino O nobre O ilustre Argentino Que lá está Se ele não reconhece Então o resultado Dele ficam todos Sem poder responder Porque eu só posso responder Se ele sabe Com o que ele está falando Que eu Por mais que ele possa Pensar o que quiser Mas eu sou muito Rigoroso Nas minhas afirmações Nos meus atos E nas minhas respostas E nas minhas respostas Então pronto É uma pergunta Muito comprida Que ele fez O que mais tem Ele perguntou ali Ele perguntou Se é certo Ser católico Bom Cada um deve optar Aí vem a liberdade Consciencial Optar Para seguir a filosofia Que ele aproveita Entende? Então na minha opinião Se ele está satisfeito Como católico Ele deve continuar lá Qualquer religião Que alguém estiver satisfeito Com sua religião Não venha me procurar Fique na sua religião Eu estou aqui Pelos descontentes Minha missão É Ajudar Ensinar Os descontentes Ensinar-lhes Principalmente A orar no quarto Com a porta fechada Coerente Com o que já ensinei Há dois mil anos Tu quando orares Entra no teu quarto Fechar a porta Ora o teu pai Em segredo De Deus que se passa Que te abençoa Mateus capítulo 6 Versículo 6 Eu devolvo a pergunta Será que eles ensinam ele A orar no quarto Com a porta fechada Sem ir na miss Sem lugar nenhum Se eles ensinam assim Melhor ainda Porque é isto Que ele ensinei Esse é o legado Que eu deixei Para a humanidade O legado da liberdade Consciencial Que o indivíduo Não precisa sair de casa Com chuva Com sol E ser sujeito A bala perdida Ser sujeito A ser assaltado O que for E por aí Na igreja Ele deve Tornar-se íntimo Com o pai No quarto Com a porta fechada Reitero Uma vez mais Mateus 6 Versículo 6 Tem em todos os meus pais Perguntou também Se o senhor ama o pai Bom, eu na luz do meu pai Que é em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Então Ele está incluído Ele se move Ele se move Então o nome está incluído No meu amor eterno Amor Por todos os seres Que se movem Sobre a terra O nome Dentro desse contexto Aliás Não é só ele Eu amo todos os argentinos Até o Maradona Que eu vejo ele Que se esforça Para ser uma boa terra Todos os argentinos Todos estivem na Argentina Em Buenos Aires Já que Ele avorou Isso é tudo Naqueles tempos Em 1978 Eu fui Submetido A um rigoroso boicote E não pude falar Tive uma reunião De jornalistas No hotel de Elas Américas Em Buenos Aires Mas não deixaram Minhas palavras Iram ao ar Aí eu fui levado Por umas Cidadãs argentinas A um salão de beleza Enorme Onde tinha Muitas mulheres Que eram com sua cabeça Dentro de uma daquelas Panela de vidro E eu comecei a falar Já que disseram Que eu não podia Não deixaram falar No emprego Comecei a falar Sobre o futuro da humanidade Quando eu moro Eu vi todas aquelas cabeças Saindo da panela de vidro E me escutaram Aí eu pedi o pai A alvenção E esse foi o meu trabalho Em Buenos Aires Em 1978 Quando o presidente Daquele país Católico Que é rigoroso Era o Jorge Rafael Videla Que parece que Deus Que parece que desencarnou Recentemente Se não me engano Tenho Deus A minha paz Marco De São Paulo Poderia me explicar Como e de que maneira Deus pode se expressar Como uma pessoa E ao mesmo tempo Em várias Pois ele é Tanto o pai Quanto o filho E o espírito De que forma Cada um Individualmente Se expressa Como cada um Se organiza Na vasta criação Do cosmos Que tipo de seres E seus nomes São usados Para o controle Desta vasta criação Sustentado pelo pai Em conjunto Do seu filho E ministrado Pelo espírito Poderia me responder Mesmo um dia Compreidinha Compreidinha Essa pergunta dela Ele está dando Um discurso É simples É tão simples Sente simples Minhas filhas Não Não tem que Complicar as coisas De Deus Coisas de Deus São simples Ele é onipresente Então como ele é onipresente Ele vivifica Cada célula De vosso corpo Cada partícula De vosso sangue Então não tem que Complicar Como é que ele faz Como é que ele deixa De fazer Ele simplesmente Vos anil Através do vosso sangue Ele habita O vosso sangue E Deus Não 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 Considereis privilegiados Porque ele habita O sangue O corpo De todos os seres Que se movem Sobre a terra E porque ele é onipresente Ele também dá vida Para os planetas Para as estrelas Para as plantas Para tudo Ele é onipresente Então não compliquemos As coisas Sejam os seres Peço a todos Que me fazem Mãe Que sejam Façam perguntas Diretas Assim Sem grande Discurso Ele diz que tem Muita vontade De conhecer Deus Pois é Mas então Ele tem que buscar No interior dele mesmo Ele mesmo tem que buscar No interior dele Se ele quer descobrir Deus Porque a melhor forma De descobrir Deus É na vida Que Deus dá Deus dá E como ele pode se mexer Pode andar Pode respirar Pode falar Conforme está perguntando Então Nisso Ele já pode começar A ver Deus Que ninguém consegue Se mexer Nada pode se mexer Sem a vida Que Deus consegue Então Aí é Uma imensurabilidade Um espaço Para se meditar Para se raciocinar Para se buscar A consciência de Deus Então Mas não compliquemos Não Sejamos simples Para podermos Desfrutar Da inefável Presença de Deus Vamos aviado Espero que dê a pergunta Mais curtinha Vamos lá Ingrid Sou Carlos De Boston Gostaria por favor Que explicasse para nós Ouvintes Do programa Se haverá Uma corte celestial Onde tu serás O nosso advogado Diante do Pai Para nos defender Do nosso inimigo Satanás Por causa Dos nossos pecados Conforme está Escrito Nas escrituras Em João Capítulo 2 Não haverá Uma corte Meu filho Não haverá Uma corte celestial Existe a corte celestial Os corpos celestes Metafísicos Que não são físicos Metafísicos Não são visíveis Mas estão atuando Cotidianamente Não dá para pegar na mão Não dá para pegar a energia na mão A energia celestial Mas dá para sentir Dá para sentir Se você estiver desesperado Com alguma dor Alguma angústia E tu invocas o Pai Ele No mínimo Se não te dá uma atenção direta Te envia uma energia Que emana Do infinito Para te confortar Para te aliviar E quando tu és merecedor Ele Pernica Que o teu sofrimento Seja abreviado Se merecer De verdade Te autoriza Até a abandonar O teu corpo físico Que te causa Angoste e dor Para ir Para uma outra dimensão Não tem que complicar muito Nem tampouco Imaginar Não é necessário imaginar Uma cor de celestial Com um ânimo Sentado em trono Cadeira Não é nada disso Tudo muito simples As coisas de Deus São muito simples Basta invocá-lo Como já disse anteriormente No quarto Com a porta fechada Mantém o 6% E ele ouve A tua súplica Ele te protege E nem vai ter preocupação Te preocupar Se é uma cor Se são príncipes Que vêm te proteger Não Tu queres Desfrutar Daquele momento íntimo Daquele êxtase Da tua intimidade Com o artíssimo É isso É simples Involve o pai No quarto Ele ouve Vê o que se passa E te abençoa Aí tu não quer mais Não sabe se tem príncipe Ou não tem Se tem ágio Ou não tem O importante Tu entra em um regozijo Da tua intimidade com ele Isso que é importante Isso é tudo Tem em toda a minha paz F.C. do Rio de Janeiro Ó pai Por que você não livra o mundo De tanta maldade? Porque o mundo Ama a maldade Eu não posso Extrapolar O que eu possa pedir ao pai Eu peço todos os dias Benção Luz Inspiração Para os governantes Para os habitantes da terra Agora eu não posso Livrar o mundo Da maldade Se eu dissesse assim Não quero que ninguém Mais use droga É uma maldade a droga Puxa Faz tanto mal Eu digo Eu não quero mais A partir de agora Não quero mais que ninguém Imagina quanto óleo Eu teria contra mim Eu já tenho igualmente Mas já pensou Todos aqueles que são Estravos da droga Ficariam revoltados Contra mim Assim quando eu digo Que quisera eu Que os seres humanos Fossem livres Que desfrutassem Da liberdade consciencial Imagina o ódio Que os donos de cabresto Têm em mim Quando eu falo isso Quando eu ensino Rizar no quarto Para cabrechar Como a doida Quanto óleo gera Esses ensinamentos Porque todos aqueles Que amam o cabresto Não gostam do libertador Todos aqueles Que amam o cabresto Que gostam de ser oprimido Gostam de ser pressionado Manipulado Dominado Me odeiam Podem ter uma ideia Esses donos de igrejas De religiões Quando eles veem Meu rosto Ouvem minha voz Me odeiam E ensinam Inclusive os donos Encabrestados Os evangelhos A me odiar É Então o que eu posso fazer Então eu não posso Digamos assim Eu tenho que cumprir Meu destino Minha missão Estou aqui na terra Conforme você mesmo disse No início do programa Para libertar aqueles Que querem livres Ser livres Minha Como libertar Através dos ensinamentos Que me nisso Da parte do meu pai Então eu ensino Mostro a lei E daí aqueles Que querem seguir a lei Vão A ilusibilizar o mundo Como é a pergunta dele Livrar o mundo Do mal Eu livro Os meus filhos Do mal Do mundo Eu liberto Os meus filhos Do mal Do mundo Mas não posso Livrar o mundo Do mal Porque o mundo E o mal Estão muito Unidos Muito indissociáveis Eu livro Os meus filhos Do mal Do mundo Todos aqueles Que me ouvem Que têm sede Do saber Sede da liberdade Consciencial Que querem viver em paz Que querem chegar em casa E dormir bem O sono Dos justos Mesmo antes de desencarnar E me levam em conta E eu lhes ensino E eles vivem em paz Aí eu recebo em meios De diferentes partes Do mundo Agradecendo Até dizendo assim Ah, Ingrid Estou muito feliz Por ter te conhecido Outros dizem Estou agradecido ao pai Porque tu estás Aqui na terra E assim por diante Então isso São aqueles Que quiserem Foram livres Dos males Do mundo Que eu não posso Livrar o mundo Do mal Porque o mundo Ama o mal Que eu posso Livrar os meus filhos Do mal Do mundo Espero que tenha Compreido minha resposta Leandro do Rio de Janeiro Ingrid Se Jesus Nos tempos de Adão Pecou O inferno Que ficou Consciência dele Não bastava Teve que Depois de milênios Resgatar esse karma Da maneira mais Torturante e horrorosa Por causa de uma Formicação boba Pergunta interessante Essa, né? Não, mas não é questão De ficar torturado De que o Senhor Bondoso Pai O Pai Eterno O Pai Que é o vosso Pai Meu Deus Que é o vosso Deus Bondoso Em sua bondade infinita Ele propiciou Porque ele é misericordioso Ele não quer que os seus filhos Fiquem para sempre Purgando 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 Então o que ele fez Ele deu a ocasião De que o primogênio dele O Adão Acabou de fazer a pergunta Ninguém é obrigado Que ele sou eu Que eu resgatasse o pecado Que a humanidade Cometera sim Por minha orientação Equivocada Quando o Adão Numa só vez Olha só Que bondade Que misericórdia Numa só Lapada Num só momento No holocausto Na crucificação Eu livrei os meus filhos De tudo O que eles deviam Agora Quem pecou Depois Pecou por conta própria E vai responder Pelo pecado Eu já vi Fariseus Evangelhos Dizem assim Ah, Jesus já me salvou Na cruz Tudo que eu faço Já está perdoado Não Tudo que faz De errado agora Vai ter que acertar A conta sim Eu sou Meu pai Por isso que eu disse Para o Pilatos Que nenhum poder Teria se não pôs dar No céu Porque eu sabia Que eu era obrigado Me entregar ao holocausto Então eu só resgatei Os pecados Que a humanidade Cometera Até aquela data É, quem não sabe Ele disse O Pilatos Eu disse assim Defenda-te Fale Defenda-te Não vejo que eu tenho Poder para libertar-te Para te Codificar Nem poder terias Se não te fosse Dado alto Que meu pai Disse Deixou claro Que eu tinha Estava previsto Isso de mim Que eu tinha que ser Entregue Em sacrifício Para resgatar O pecado Que eu mandaram Cometera Mas também Não fui entregue Inocente Aí onde eu explico E aí diz Ah, mas não pode Então Quer dizer que você Sim Eu tinha que passar Por esse processo Evolutivo De purgação E etc Para poder depois Ensinar os meus filhos O caminho Por isso que eu disse Eu sou o caminho Ninguém ganha meu pai Se não por mim Porque eu sou o caminho Eu conheço Como chegar ao pai E eu passei pelo caminho Eu, ao mesmo tempo Que sou o caminho Eu passei Eu trilhei o caminho Das trevas Para poder depois Me tornar E ser luz Tenho a minha paz Pessoal Vamos para um breve intervalo Já voltamos Voltamos pessoal E a próxima pergunta É do André Grasparinete De Brasília Bom dia Inri Qual é a sua visão De um sistema Educacional Ideal Como fazer para que Nosso sistema Atual Se aproxime Deste sistema ideal É, meus filhos A educação Hoje em dia No Brasil Principalmente no Brasil É um problema Seríssimo E A única forma De voltar Da educação Fazer valer Fazer se valer Dos filhos do Brasil Terem uma educação A contento Razoal É voltar Aos tempos Passados Quando o professor Ou o professor Porque o professor Ou o professor Tinha que ser respeitado Ele tem que chegar Na sala de aula E todo mundo Fechou o bico E ele abria a boca dele Para ensinar Os alunos A aprender Eles tem que ir para a escola Com vontade De aprender Os alunos E não de ficar Fazendo joguinho Escutando celular Ou mandar mensagem E os alunos Tinha que chegar Na escola Mas isso é uma coisa Que tem vindo de casa Já a família Ou o genitor Vindo de aula Você vai lá na escola Inclusive você tem que orar Se é um professor Se é um professor E você tem que ir lá Para aprender Mas infelizmente Olha Esse assunto É tão grave Mas tão profundo E tão profundamente grave Que eu não consigo ver No momento Nesse sistema Atuado Uma brecha Uma pequena brecha Para melhorar Porque o sistema Está doente O sistema De saúde Está doente Os valores Estão totalmente Invertidos A sala de aula Deveria ser Na minha ótica Olha Eu fui só 3 anos Na escola Mas o bastante Para saber Como deveria ser Eu fui lá Para ser alfabetizado Então Até me lembro Até hoje Que a minha Preceptora Nome dela Era Maria Noema Schmidt A última Preceptora Que eu tive Nesses 3 anos E eu Fui flagrado Por ela Olhar no gibi E ela me confiscou O gibi Até hoje Não devolveu Estou esperando Ela confiscou Incontinente Me botou mais Para perto dela Para vigiar-me E nunca devolveu Vejam bem Uma coisa Meus filhos Hoje em dia Se uma professora Talvez confiscar O gibi De um aluno E ela olhou para mim Entende? Olha como está mudado Tudo Eu aprendi Eu lembro Do tempo Que eu estava Na escola Eu olhava lá A gente ficava Enfileirado Eu Por ser fisicamente O maior da turma Ficava lá Atrás E eu escutava Assim Professora Olha só Para ver Que tipo de estudo Que eu fiz Só até o terceiro ano Quando passei Do segundo Para o terceiro Eu saí da escola Para carregar água Para ajudar No orçamento do mês E daí Enquanto eu estava ali A professora Dizia sim Ensinava Que tinha que dizer sim Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Para, doze Faltam três Olha Até hoje Ficava esperado Inclusive A hora de tomar O toro No recreio Tudo isso eu lembro Da minha infância Mas que pena Que hoje em dia As crianças vão para a escola Já com ideias Diferentes Não vão para aprender Isso é uma grande pena Eu lamento muito Eu Eu tenho esses três anos Que eu estudei Eu considerava O momento mais agradável Do dia Que era o momento Que eu ia lá Para aprender Aprendi desenho Árvore Uma casa Coisa assim E aprendi A ler e escrever Entendeu? Então eu Hoje em dia Os beijos dos alunos As crianças Em vez de ir lá Para aprender Imagine só E os Diretores Daquele tempo Eles Diziam para os filhos Iam para a escola Para aprender Eles diziam Que tinham que honrar Para a professora A professora Infelizmente Eu vejo os valores invertidos Nunca fui mais na escola Depois daquela época Mas fui na universidade Para palestrar Fui convidado Para ir nas escolas De todos os níveis Para palestrar E pude constatar Que não existe Aquele amor Aquela vontade E aqueles Que tem vontade De aprender Que vão para a escola Ali existem Sem as exceções Brilhantíssimas São olhados Atravessados São geralmente Inclusive A merced de bullying Que se chama A linguagem moderna Frase Que dão aí Para Nome Para quem é Ator de tarde Na escola Então quer dizer Essa pergunta Dele É o André Essa pergunta dele Mexeu muito comigo Porque me dói Ver como é Que a juventude está Me dói ver Como é Que elas Estão indo para a escola Como se fosse Fazer uma bagunça Entende? Isso aí Infelizmente Infelizmente Não é só no primeiro Segundo grau não Infelizmente Então eu chamo a atenção Quem quiser Não virou Que Os valores Estão invertidos Que os genitores Têm que começar A repensar Como preparar O filho Em casa Para mandar para a escola E As crianças De hoje Os adolescentes De amanhã E os adolescentes De hoje Deveriam pensar Se não podem Fazer papel de palhaço Sair de casa Para ir lá Pegar um ônus Às vezes Para ir lá Vai lá Para aprender Vamos lá Aprender Entende? E há muitos anos Atrás O senhor me mostrou Muitos anos Mais de décadas Que na escola Iam estar Contaminando Com a droga Entende? Olha Hoje não tem mais nada A declarar sobre isso Mas eu sei Que um dia Entende? Eu vou falar assim Espero que ainda Dê tempo Entende? Que quando estive No congresso Quando falei Os políticos Para ver se eles Criassem novas leis Até agora Três pontinhos Trai tudo o que eu falei Três pontinhos Se não Aqueles que não sabem É licença Talvez Então falar Minha escola Eduardo De Alvorada Rio Grande do Sul Ingui Bom dia O pai revela Ao seu rebanho Pela voz A sua identidade Isto quer dizer Que todos o conheceram Quando se chamava Jesus Ou não? Não Não Só que os que me viram Me ouviram Eles reconhecem-me Pela voz E os que não me viram Nem me ouviram Me reconhecem também Pela voz Porque eles Sentem lá no meu Sistema deles Uma voz diferente De todas as que já ouviram Até agora Não é uma voz Bonita Não é uma voz De Artista Os artistas falam bonito Geralmente É uma voz Metafísica Uma voz Mística Meu pai disse Que através da minha voz Os meus filhos Vão me reconhecer Porque não é a voz Nem de homem Nem de mulher Uma voz Que não tem sexo É a voz Do filho do homem Que é um ser assexuário E daí Lá dentro do Neurosistema Meu pai disse Quando chegar o dia E a hora Do filho dele Mesmo os que falam Outros idiomas Vão sentir Uma conexão Da voz Com o coração Que estão Ouvindo O filho de Deus Isso é muito difícil Explicar agora Só daqui a algumas décadas Quando chegar a hora Que toda a humanidade Vai ver-me E ouvir-me Porque está previsto Que eu estarei com o cabelo branco Da cor da neve Apocalipse 1 Versículo 14 Toda a humanidade Vai me ver e ouvir Inclusive aqueles que agora Me boicotam Que tentam de aqui De lá Impedir-me de falar Me ouvir Para receber notícias Constantemente Vão ficar eles Vão ficar eles sem voz Eles que vão ser impedidos De falar Eles que vão ficar impotentes Reduzidos as suas respectivas Insignificâncias Diz o Senhor Sim, agora eu vejo Eu recebo notícias De pessoas que se empenham Que se esforçam Fazem matéria jornalística Sobre mim E depois vão chegar lá Na hora H Tem uma tesoura Não que eu corto Mas essa tesoura Vai ser Esfacerada E a humanidade toda Terá a ocasião De ouvir Ver e ouvir O Filho de Deus O primogênio de Deus Falar E daí Então sim Poderão Abrir A mente Para a liberdade Consciencial Ivi Tenho 17 anos Me chamo Breno Sou de Barbacena Minas Gerais Eu e minha família Cremos em você E na sua doutrina Você, Santidade Poderia nos dar Sua opinião Sobre o dízimo Que sustenta As instituições Que não te reconhecem? Em Teresão Barbacena Minas Gerais Breno Com 17 anos Eles já começaram A enxergar Pois é É muito interessante Isso Para um jovem De 17 anos Então é o seguinte O dízimo Foi estabelecido Sim pelo Senhor Foi instituído Pelo Senhor Eles podem trazer O dízimo A casa dele Mas é o dízimo Do lucro E eles Os chantageistas De dízimo Chantageiam Sem querer saber Qual é o lucro Da vítima Entendeu? Então E era para a casa Do Senhor O dízimo Não para a casa Do lobo Travestido De ovelha Então já que Tua família Sabe quem sou E quer conhecer A liberdade Sobre o dízimo Então que tenham Essa consciência Que quem está dando Dízimo para o lobo Travestido de ovelha Se fosse para Falar uma linguagem Bem simples Está pagando A passagem Para o inferno A prestação Ou seja Então é melhor Que eles Gaste o dinheiro Deles Do dízimo Então Com alguma outra Coisa útil Menos alimentar A saga Do lobo Com pele do velho É claro Que nesse momento Eu estou conseguindo Arranjar mais antipatia Ainda Claro Claro Eu comprei Mas esse é o preço De falar a verdade A verdade É Uma fé Perigosíssima Que ninguém Quase ninguém Gosta de velha Sola por aí Mas eu Amo a verdade E por causa da verdade Que aqui estou Então estamos conversando Se um dia Tu e tua família Puder Vem me visitar Sejam muito bem vindos E aí compreenderão melhor Tudo o que eu ensino Tenho minha paz Bom dia Ingrid Me chamo Felipe Salles Sou jornalista Do jornal Esquina Do Uniceub Eu gostaria que você Respondesse minhas perguntas Se possível todas Estas perguntas E respostas Estarão na próxima edição Do jornal Muito obrigada Pela atenção A primeira Se você morrer hoje Qual será o futuro Da Soush A quem seus discípulos E discípulas Seguirão? Olha aí a pergunta Já começou E se eu morrer Se você não puder responder O restante das perguntas Não é verdade? Olha aí Já está aí a resposta Então não dá Eu tenho que continuar Só queria dizer o seguinte Meu pai disse Claro que a pergunta Ele pode fazer Quantas vezes quiser Mas meu pai disse Que aquele que deseja Que eu vou partir antes da hora que ele tem reservado Não poderão assistir o dele no meu passamento Já terão desencarnado antes de mim Uns 10 anos antes Diz o Senhor Então tem que ser a parte Agora quanto aos destinos Que me seguem Da Soush De todos os integrantes da Soush O dia que eu partir Que é quando meu pai designou Quando meu pai Preparou a minha condição Tudo Os destinos estarão muito bem situados Porque a Soush É a instituição do reino de Deus Sobre a terra Tem um estatuto Que rege as leis do reino de Deus E cada um deles está dentro do estatuto Então quando eu partir daqui da terra Todos continuarão cobrindo Cada um sua missão E eu vou partir só meu corpo E continuarei sim Regente Do reino de Deus na terra Em espírito e em verdade Então quer dizer que eu não vou partir Só meu corpo que vai para a mãe terra Chegou a hora de descansar Mas como eu já disse anteriormente Antes a mãe da tona vai viver Eu vou estar com o cabelo bem branquinho Da coisa neve Como está na Bucalipsia 1, versículo 14 Mas meu pai vai me conceder Essa graça sim De partir Eu não quero viver aqui na terra Nem um segundo Se não estou para cumprir a vontade dele Então a resposta bem clara é esta Que quando eu partir A minha família Que é a família que dedicou-se a vida ao Senhor Como está previsto no estatuto Estarão muito bem E serão os responsáveis Pelo legado que eu deixo aqui São responsáveis de transmitir E retransmitir Os ensinamentos que eu deixei aqui Que eu vou deixar aqui Para a humanidade Mas o garoto está apressado Vamos lá Vamos ver qual é a outra pergunta dele A segunda pergunta é Por que você e seus discípulos Estão sempre com a mesma indumentária? Porque não usamos fantasia Não temos assim Por exemplo Inquietudes Para mudar O Senhor estabeleceu A vestimenta eclesiástica No meu caso A túnica E os discípulos As túnicas Que eles conquistaram Através de rigorosa disciplina E eles não tinham vontade De botar Digamos assim Uma roupa diferente Mas eles têm Todos Eles têm autorização Da parte do meu pai Para se quiserem Vestir roupa civil Eles podem Eles não querem Então eles só gozam Da liberdade consciencial E eles se vestem assim Agora os discípulos ecléticos Que são os que não fizeram Compromisso com o Senhor Se vestem Como lhes apropriaram E os discípulos eclesiásticos Que são esses que optaram Para viver só para servir o Senhor Que não são remunerados Que vivem por ideal Pelo ideal de servir o Senhor Eles optaram Vestir a vestimenta eclesiástica E eles se sentiam honrados Dignificados E não tem vergonha Não tem medo De vestir-se assim Porque eles sentem Que eles têm A sua segunda pele É uma pele luminosa Que Deus lhes concedeu A terceira é Quais provas observáveis Você tem para afirmar Que é realmente A reencarnação de Jesus Cristo? Interessante Garota da Precisava Eu não preciso provar nada A ninguém Então aí é que está o segredo Quando eu estava Nas praças públicas Falar no povo Incluindo aqui em Brasília Na TV Na torre da TV Tinha 5 mil pessoas Comigo aqui Em 81 E nas praças públicas Onde eu falava Então me perguntavam Como é que eu podia provar Que sou Quem diz que sou Eu sempre dizia Que quando uma pessoa E diz E digo agora Precisa provar alguma coisa Porque ela está demandando Alguma coisa Exemplo Se eu fosse pedir um emprego No teu jornal Aí eu teria que levar Um currículo Mostrar que eu era competente Seja para ser redator Para ser porteiro Para ser telefonista Alguma coisa Que eu quisesse Um emprego Que eu queria pleitear Eu deveria provar Que eu era competente Mas como eu não peço Nada de ninguém Quando eu vim Com o mandato do pai Não estou pleiteando emprego Nada Nada é nada Não peço esmola Para ninguém Não vendo nada Para ninguém Então não preciso Provar nada Para ninguém E a melhor prova Que existe É a coerência Com o que eu falei A vez mirando Muitos são chamados E poucos os escolhidos Então aqueles Que meu pai escolhe Eu vou Aparecer na minha Eu chamo todos Mas a escolha É quem faz É meu pai E quando ele escolhe É quando ele revela Quem eu sou Daí aqueles A quem revela Quem eu sou Não precisam de prova Eles sabem Quem eu sou A exemplo dos meus discípulos Que me seguem Até hoje Tanto os discípulos Eclesiásticos Quanto os ecléticos Eles sabem Porque o crente De hoje É o Enganado de amanhã O fugitivo de amanhã O desertor de amanhã Então os meus discípulos Não creem que sou o Cristo Eles sabem que sou Então como eles sabem Que sou Eles não carecem de prova Mesma coisa Já devolvo a pergunta Imediatamente Tu precisas de prova Que o ar existe Meu filho Tu consegues sobreviver Sem ele Não precisa de prova Tu respiras E pronto Então aqueles Que ficam sabendo Quem sou Sentem a mesma coisa Eles veem Olhem o meu rosto Ouvem a minha voz E sentem Que estão diante Do primogênio de Deus Do primata É Eu sou o primata O mais antigo macaco O primeiro que veio Sem um rabo Tá meu filho Outra coisa Pela minha voz Eu disse que meu irmão Eu me reconheceria E Eu falo Então A maneira O princípio da psicologia É a palavra Se a pessoa me questiona E me ouve Daí ela monta O seu próprio juízo Mas vamos ver Tem mais Vamos ver Quanto eu posso responder Porque parece que tem mais Quais são os seus posicionamentos Para assuntos como Aborto Casamento Homoafetivo E Igreja Católica Mas ele já fez quatro perguntas Num solete O garoto Vem afiado Bem O aborto Sendo direto Mas eu vou responder As perguntas Eu não posso responder aqui agora Depois A gente pode mandar Se a pergunta O aborto Do casamento Homoafetivo Isso Já não precisa responder Ele pode blogar na internet Eu não acredito E tal E daí Porque senão Só nisso Eu já perdi 20 minutos Perder não Gastar Não perder Aborto é um assunto complexo Mas que qualquer pessoa Que está me ouvindo Pode ser disponível Aí na internet Tanto o aborto Como o casamento Como o afetivo Se não Para poder fazer a fila Andar Vamos a outra Então já fica Garantido Mas eles vão Tanto aqui na internet Como depois Para eles No jornal Mais uma coisa Tem uma terceira opção Você está cercado De discípulos E discípulas Eles fazem tudo Para você Que tipo de afazeres Você faz sozinho Sem ajuda deles Ora meu filho Mas então O que o senhor está fazendo agora O que eu estou fazendo agora Mas assim mesmo Porque na verdade Meu filho E meus filhos Que me ouvem Ninguém faz nada Sozinho Mesmo agora Estou falando O que estou falando Mas tem a Andri Como se me grafita Tem a Maí Que está botando Uma coisa Lá no computador Tem a outra Lá conferindo Tem tu me interpretando Me interrogando Quer dizer Ninguém faz nada Sozinha Ninguém Então eu estou fazendo A minha parte aqui Que a Lu faz a sua Entendeu Quer dizer Não é Mas vamos lá É essa a pergunta ele vê Pois é Vamos lá Mas ele só perguntar Agora Se é que ele está perguntando Por conta própria Está se dando muito bem Fazendo perguntas Razoáveis Vamos lá Você tem alguma mania? Ah sim Tenho Tenho A minha principal mania A minha única mania É de pregar a liberdade Consciencial Pregar Os valores Da liberdade Os valores Da intimidade Com Deus Porque Isso Pode ser qualificado Como uma mania Ao ver o Cristo Onde não vai falar Com ele Só fala Já é a ocasião Que me diz Só fala em Deus Não é que eu só falo em Deus É que coincide Que Onde quer que eu esteja Alguém pergunta Alguma coisa Que acaba Desembocando Metafisicamente Em Deus Quer dizer que então Aí pode Enquanto Ficar como mania Mas Cada um Que enxerga Como pode Entende? Mas Então Essa é a coisa Que é o meu prazer É o meu dia a dia Minha razão de ser Eu já ouvi Eu já ouvi umas pessoas Falarem de uma maneira Meio esquisita Até jocosa Pejorativa Que eu não quero Conversar com ele Por isso que ele Só fala em Deus Não Eu falo de futebol Eu falo de amor Eu falo de qualquer coisa Só que acaba sempre Tudo indo Na direção do homem Por exemplo Que é Deus Então não dá E como a minha missão é esta Eu não posso falar De nada Que não vai acabar Indo Na direção de Deus Se eu falar de pedra Eu digo que essas pedras Tem Tem Elas tem Vida Que Deus Dá pra elas Essa ali tem até o melhor Olha É pra eu saber a hora de entrar no ar Então entender Meus filhos Eu não posso fazer nada Não posso Tem que ser coerente Com a minha missão Com a minha postura Com a realidade Da minha presença Na terra Agora eu posso falar De tudo Quero deixar isso bem claro Tanto é que os jovens Quando eu vou nas universidades Me fazem perguntas De todos os tipos E eu lhes respondo Sem problema Aí outra coisa Não tem essa frescura Não Exemplo Acabou de me ocorrer Uma coisa interessante Que deve ser Esse meio Até meio esquisito Já que ele Quer saber Nesse momento Em falar de mania Eu vou falar uma coisa Que vai chocar Muitos Vai ser meio chocante Eu vou dar uma aula Eu vou falar uma coisa Que é Fisiologia Metafísica Quem quiser se preparar Para ouvir Prepara-se Quem quiser se aborrecer Se aborreça Quem quiser se ofende Se ofende Em símbolos Vocês que estão me ouvindo Em casa E ele O João O que você está me perguntando Ele Obviamente Se nutre De alguma coisa Ele deve comer Frutas Peixe O que ele quiser comer Ele come Certamente Quando ele ingere Aquela comida Que ele ingere Certamente Com gosto Por gosto Teoricamente Aí depois Que aquela comida Que ele ingeriu Claro A gente tem Umas porcarias Aí também Que dá licença Que se come também Mas ele ingeriu Aquela comida Ela foi processada No organismo dele Ele processou Quando ele Coloca para fora Do corpo dele Que nojo Ele tem Daquilo que ele Coloca para fora Que nojo Que coisa Mais nojenta Então Tem um nome Bem exótico Para aquilo Cientificamente Conhece como Excremento Conteúdo intestinal E daí Eu pergunto o seguinte Então Ele deve ter nojo Dele Ele deve ter Muito nojo Do intestino Dele Deve ter muito nojo Do interior Dele Porque aquilo Que ele comeu Com tanto gosto Só porque Passou Pelo interior Do corpo dele Ele fica Connojo Que tal Está aí No meio Dessas perguntas Aí já vem Não Pois é Então Ah Por causa do odor Sim Mas quando tu comeu Aquilo ali Era a mesma comida Que depois Vai saindo Com odor Então Eu sei Aí você Olha São Miriam Acabou falando De quem De merda Pronto Falei E daí E daí Que é o que sai Que você O nome E em espanhol É merda Então E daí Vamos ser realistas Vamos ser sinceros Vamos ser honestos Intelectualmente Vamos analisar as coisas Como elas são Eu não vou falar Outras coisitas Agora Porque por hoje Ele tem que se dar As doses homeopáticas Para não espantar A clientela Porque tem É que tem É Eu já olho assim Imagine eu como judeu Se eu falar coisas Mais pesadas Os meus filhos Não vão aguentar Então Mas por acaso Eu falei uma verdade Por acaso Eu falei uma coisa Que não fosse verdadeira Não fosse pura Para quem tem a cabeça limpa Pense nisso Sabe quem não gostou Eu não posso fazer nada Valeu Mais uma dele Vai Já que os seus discípulos Te consideram um rei Já pensou em se candidatar A algum cargo político? Bom Meus discípulos Não me consideram rei Eles sabem Que eu sou o regente Do rei de Deus Que o rei é meu pai Meu senhor e meu Deus Ele é o rei E eu sei Porque ele está falando isso Que eu quero deixar claro Que eu estou aqui sentado Neste trono Que foi legitimado Na catedral de Belém do Pará Em 82 Quando Por ocasião Do ato libertário Um sacerdote Jogou uma cadeira Para me derrubar o altar Aliás Tem que botar uma foto Com a cadeira aí também E daí depois Ele e meu pai Dizem que lá Estava sendo legitimado O trono Que eu deveria usar Na casa dele Quando o reino dele Fosse instituído na terra E No apocalipse Está escrito Que o trono Tinha que ser branco Da cor da neve Mas o trono é do meu pai E eu uso Porque ele diz Que devo usá-lo Mas é dele Ele é o único rei Ele é o rei dos reis O senhor dos senhores Eu apenas sou o regente Do reino de Deus Entromitido Em toda a minha parte Mais uma pergunta Faz uma pergunta Por restante Vou responder para ele Eu vou botar no gravador E isso eu faço para ele Você é incorruptível? Olha Finalmente uma pergunta Boa, né? Sim, meu filho Porque eu não tenho ambição para nada Não quero nada Como eu disse anteriormente Eu vim com um mandato divino Meu pai me deu uma ordem Estou aqui para cumprir a vontade dele Então eu não tenho nenhuma ambição pessoal Não quero nada Nada Compreendo a ambição Que rege a vida dos homens Dos seres humanos na Terra Mas eu não tenho ambição para nada Então eu não posso ser corrompível Porque eu teria que ter ambição Para me deixar corromper Com quem quero que seja N oportunidades eu tive N ocasiões De que me quiseram Convidar, envolver Com o político Eu não posso Eu vim com o mandato do pai Deu cumprir o meu mandato aqui Até o último instante na Terra Então eu não posso Não tenho A ambição é uma coisa bem humana Compreendo perfeitamente Mas eu não tenho ambição Não é que eu Despreze os poderes terrenais Não Acontece que eu vim a este mundo Com o mandato de meu pai E vou exercido Até o último momento aqui na Terra E a ambição é uma coisa bem humana Como eu disse Então eu sou sim Incorruptível Porque eu não vou Ceder Nesses longos Há 44 anos de vida pública Já é bastante tempo E eu 44 anos falando Nas mídias Que me deixaram falar E eu tenho A ambição pessoal Estou aqui vai fazer Dez anos Já oito anos Cheguei aqui em Brasília Mas a primeira vez Que eu vim aqui Foi em 81 Inclusive Teve um cidadão Aqui de Brasília Que disse assim Ele é advogado E publicitário Onde ele é Paulo Fernandes Ele disse assim Aqui em Brasília Tem muita gente Que pensa Que chegasse de paraquedas E dizer Eu sou Cristo Por conta disso Que ele falou Que eu mandei Meus discípulos Organizarem um memorial Onde tem minha túnica Com mais de 30 anos Minhas roupas antigas Para todo mundo ver Que eu não cheguei de paraquedas Para todo mundo saber Que eu estou aqui Cumprindo o mandato Do meu pai Então é isto Eu não tenho Ambição pessoal E por isto Não tenho Vulnerabilidade Para ser corrompida Interar por aqui O restante responde Pela internet Mas responde A Dey vai fazer Pegar um gravador Eu vou gravar Responder as outras perguntas E ele pode Se interar Eu lembro todos de novo Que na luz de meu pai Senhor Deus Que é em mim Continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Obviamente Coerente com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir Se desigualmente As desiguais Na medida Em que se desigualam Agora vou pedir ao pai A bênção Não só para os Beneméticos Os integrantes Da confraria dos beneméticos Mas para todos Que me ouvirem Os que estão chegando Que quiserem Que precisam de bênção Coloquem as mãos assim E o Senhor Meu pai Vos abençoará Ó pai Eterno E invenciável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Porque tua Tem toda glória Para todos Por sempre O pai Que o pai Seja com todos Quero dizer Despedindo-me E desejando-lhes Um bom final de semana E até sábado Que Esse para mim Do sábado É um momento melhor É um momento Em que eu me encontro Com os filhos Que estão em suas casas Não importa onde Mas que eu sinto Uma comunhão íntima Com aqueles Que estão em busca Do saber Que querem saber E que me aguardam Às 11 horas Todo sábado Fiquem sabendo Que meu coração Está sempre vibrando Em agonia com vós Tenho minha paz Uma excelente semana a todos E até sábado que vem E até sábado que vem